Quero te contar 11 motivos pra você comprar o Poco C65, bora lá! Lembrando que o link vai estar na descrição caso tenha interesse em adquirir o seu. Vou começar aqui falando sobre a sua tela, porque ó, se você gosta de celular com tela grande, o Poco C65 vai conseguir trazer isso pra você. Porque ele tem uma das maiores telas no mercado, já que a sua tela é de 6.74 polegadas. E é um aparelho não somente grande, mas com uma boa velocidade de tela, já que ela é de 90 Hz. A resolução dele é um pouco mais básica, é uma resolução HD+, e o tipo de tela é uma LTPS LCD. Agora o terceiro motivo é a sua bateria, porque ele tem um tamanho também de 5.000 mAh, como a maioria dos modelos nessa faixa de preço, e ele carrega a 18 watts de potência. Então você, com uso moderado, vai conseguir ficar com ele um dia tranquilamente. O quarto motivo vai ter tudo a ver com a bateria, que é a porta de carregamento. O que é isso, Eliseu? É o lugarzinho aqui embaixo, ó, onde você carrega o celular, que é o modelo mais atual do momento, que é o modelo tipo C. Agora o quinto motivo é o seu preço, porque o Poco C65 é um celular custo-benefício. E é legal que mesmo que ele seja barato, você consegue encontrar ele em torno de uns 800 reais através dos links. É isso mesmo, um celular baratinho. Ele já vem com o sexto motivo, com armazenamento alto. Isso que me faz achar muito interessante como motivo para comprar, porque você já consegue adquirir este modelo com 128 GB de armazenamento. Mas é claro que também existem as versões com 256 GB. Ele vem com 4 GB de RAM com 128 GB de armazenamento, 8 GB de RAM com 256 GB, e também tem a versão com 6 GB de RAM, que vai para o de 128 também. Top demais por ser barato e ter um bom armazenamento e uma boa memória também, é claro. Agora o sétimo motivo é o seu design. Não necessariamente ser bonito ou feio, mas ele tem um formato mais atual, diferente de muitos modelos que você acaba conseguindo encontrar nessa faixa de preço. O oitavo motivo é a impressão digital, porque tem celulares baratos que às vezes não vem com impressão digital, ou quando vem, acaba vindo na parte da traseira. Essa partezinha aqui, às vezes é aqui que você vai conseguir desbloquear. Mas ele não, ele tem a impressão digital, assim como esse próprio celular, que acaba sendo aqui no botão Power. Você coloca o seu dedo e ele já consegue desbloquear reconhecendo o seu dedo. O nono motivo, eu só vou te contar depois que você se inscrever nesse canal. É isso aí, se inscreve no canal, deixa o sininho de notificação ativado para você não perder os novos conteúdos que eu venho trazendo aqui. Mas agora falando, é o seu Bluetooth. Pois é, nós temos o Bluetooth bem atual, que é o Bluetooth 5.3. Então você vai ter uma boa conectividade quando estiver utilizando o Poco C6 T5. Só para você ter uma noção, o Galaxy S23 Ultra, um celular bem mais caro, ele tem esse mesmo tipo de conectividade, que é o Bluetooth 5.3, para você ver que é muito boa, é a mais atual. O décimo motivo é o seu processador. Estamos falando de um celular básico, que também tem um processador básico, mas que ele é muito bom comparado com muitos outros celulares nesta mesma faixa de preço. Dá para você jogar os principais jogos do momento, mas com uma certa limitação, já que é um celular barato, um celular básico. Agora o décimo primeiro motivo é o seu sistema operacional. Se você quer comprar um celular para ficar 2, 3 anos, o Poco C65 acaba também sendo uma boa opção. Porque como ele é novo, ele está bem atualizado e terá novas atualizações no futuro. Hoje ele está com a MIUI 14, trabalhando com o Android 13, mas no futuro terá novas atualizações. Agora conta aí para mim o que você achou do Poco C65. Ficou mais interessado em adquiri-lo? Tinha coisas que você não sabia? Fala tudo para mim que eu quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.